Olá, neste vídeo mostrarei como configurar o perfil e as notificações do Google Classroom. No canto superior esquerdo podemos abrir o menu Sanduíche e ter acesso a algumas funcionalidades e configurações da plataforma. Em outros vídeos iremos abordar as outras utilidades desse menu. Neste momento vamos nos atentar para a opção Configurações. Ao clicar nela você terá acesso às configurações de perfil e de notificações. Você pode adicionar ou alterar a sua foto de perfil ao clicar em Atualizar Foto. Você será direcionado para essa tela escrita Bem-vindo aluno. Vamos clicar em Primeiros Passos no box azul. Após isso estaremos na área de Gerenciamento de Informações da sua conta Google. Clique em Informações Pessoais para acessar as configurações de perfil, onde você poderá alterar sua senha, dados cadastrais e etc. Para trocar a foto de perfil da conta, clique em Foto e depois em Definir Foto do Perfil. Você poderá tirar uma foto com a câmera do seu celular ou poderá escolher entre fotos que você já possui na sua galeria. Para retornar ao Google Classroom, clique no X no canto superior esquerdo da tela. Logo abaixo da configuração de foto, você pode optar em habilitar a sincronização de dados do aplicativo pela rede de celular ou desabilitar para que ela seja realizada apenas pelo Wi-Fi, sendo que em azul a opção está habilitada e em cinza está desabilitada. Você pode também optar por ativar ou desativar as notificações da turma por e-mail e em notificações da turma. Você consegue ativar ou desativar o e-mail e as notificações para o seu dispositivo móvel, de uma turma que você faz parte. Para retornar às configurações, clique na seta no canto superior esquerdo. Em Notificações do dispositivo, você consegue configurar notificações específicas. Clique para habilitar ou desabilitar cada uma delas. A primeira opção se refere a comentários nas suas postagens. A segunda, lembrete de prazo final para o seu trabalho. A terceira, comentários privados de um trabalho. A quarta, comentários que mencionam você. Depois, trabalho e outras postagens de professores. Trabalhos e notas devolvidas de seus professores. E a última opção se refere a convites para participar de aulas como aluno. Por último, você consegue ativar ou desativar as notificações para outros tipos de situações em diversos. Altere essas configurações conforme a sua preferência. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!